que eu não acho justo, porra é meu avô com 78 anos de idade aí dirigindo no táxi e um vagabundo entra no táxi, mata meu avô e não dá em nada um cara é eleito no Brasil aconteceu aí e o voto é comemorado em presídio, porra o meu voto nunca deu alegria marginal não, porra não sou direita, não sou esquerda, eu sou polícia Soldado Correia é um policial militar do estado da Bahia tudo mudou na vida dele após ele ter ido no podcast chamado Fala Glauber Podcast é um podcast muito famoso no YouTube lá ele expressou a sua opinião deu uma entrevista falando a respeito da podridão que acontece dentro da política brasileira, que isso aí todo mundo sabe falou também um monte de coisas que acontecem dentro da instituição da polícia militar que muitas pessoas não sabem, acham que entrar na polícia militar é um mar de mil maravilhas, é um mar de rosas e tal ele falou de algumas, de podridão também que acontece dentro da instituição da polícia militar e daí ele recebeu uma punição da instituição da polícia militar tiraram a arma dele, ele foi afastado recebeu um monte de punição eu vi um comentário que me chamou bastante atenção que o cara falando assim o seguinte nenhuma dessas postagens que tá rolando por aí dele esse soldadinho já falou demais quer dizer que o cara tá errado em falar a verdade? não tem jeito não, bicho a grande realidade é o seguinte é que você lutar contra o sistema você bater de frente com o sistema é muito difícil porque eles vão fazer, a hierarquia as autoridades vão fazer de tudo pra te calar, bicho não tem pra onde correr eles vão fazer de tudo pra te calar